Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Tomando as Rédeas. A gente sabe que os preços do The Sims estão super altos e demora super pra ter desconto, né? Não seria um sonho se a gente já tivesse desconto logo na pré-venda? Pois o sonho se tornou realidade. Na Stunt Gaming, o novo lançamento do The Sims 4 Tomando as Rédeas está com 27% de desconto. De 209, tá por 153,73. A Aventura de Crescer tá com 42% de desconto, de 209 por 121,60. E Vida de Ensino Médio, que tá 200, tá saindo por 85,26 com quase 60% de desconto. Além desses, tem muito mais pacote de The Sims, fora as vastas opções de jogos que tem em catálogo todos na promoção. A Zed Game é 100% seguro, número 1 em vendas na Europa, com mais de 1 milhão de reviews e 5 estrelas no Trustpilot. As chaves disponíveis pra venda são deles próprios, não são de outras pessoas que anunciam ali. Isso torna a sua compra ainda mais segura, além do seu atendimento a um suporte 24 horas por dia. Lembrando que na Instante você pode pagar no débito, no crédito... E já me contaram que no futuro teremos ainda mais opções de compra, tá? Na Instante Game você encontra jogos para PC, Xbox, Nintendo e pra quem tem Playstation tem desconto no Gift Card. Por exemplo esse aqui, que de 300 reais sai por 263,43. Outra coisa bacana que estamos fazendo é um sorteio mensal. Todo último dia do mês, às 9 e meia da noite, acontecerá o sorteio e o vencedor poderá escolher qualquer coisa que tenha no site, desde que tenha em estoque e não seja pra venda. Pra participar é simples, só clicar no link da descrição, criar sua conta e clicar em participar. Não deixe de conferir todos os descontos e promoções diárias que acontecem no site da Instante Game no primeiro link da descrição. Nossa, o menino Mowgli, Fábio, acabou de acordar. Amei. Não vou conseguir chamar ele mais de Fábio. Agora vai ser só Mowgli. Bora fazer uma surpresa para as mulheres dessa casa. Seria um café da manhã pra... Você só sabe fazer salada de frutas? Bom, é assim que começa. Faz uma saladinha de frutas. Se você tá numa vibe mais vegana, uma coisa mais fitness, né? Precisava era dar uma limpada aqui. Segundo, hoje vai vir conta, tá? A gente já deu uma ampliada na casa desde a última conta, né? Então, tô com um pouco de medo, apesar que dinheiro não tá sendo o nosso problema. Ainda bem, tá? E aqui, já cruzando os dedos desde agora, pra quando eu for verificar lá os Nectars, ter vários Nectars perfeitamente envelhecidos. Se tiver aí que o negócio vai tá bom. Ai, a Aile tá com a idade avançada, tá chegando o momento da Aile. Gente, eu tô já me preparando psicologicamente pro pior. Já dizinha, acordou. Vou aproveitar pra colocar aqui os nossos fertilizantes, né? Cadê? Aqui, bora fertilizar tudo isso daqui, que eu esqueci de fertilizar ontem. E o bom do segundo é que vai vir a diarista, vai vir a jardineira. Tudo pra ajudar a gente. E nosso querido rancheiro, passou uma ótima noite aqui, tá? Olha, eu achei esse cantinho aqui incrível. Incrível mesmo. Eu acho que a única coisa que eu vou ter que fazer aqui depois é colocar um aspirador. Mas enfim, no mais... Gente, tá muito gracinho isso daqui. O meu plano a princípio era ser provisório essa parte, né? Era só por enquanto e depois construir uma casa, mas aqui ficou tão gostosinho, tão bonitinho. Cara, aqui eu acho que ele iria adorar continuar aqui, né? Aqui, ó. Seu Alexandre, o que você vai fazer agora? Ah, vai falar com a... Ai, limpa. Ai, ele é boa. Ô, homem, você salva, tá? Você salva muito. Vamos bater um papo aqui com o seu Chico também, né, Chico? Como você tá... Garanhão Chico vai ser papai. Ai, meu Deus do céu. Quando será que vai nascer o nosso potrinho? O Cristal também já acordou. Epa, Chico, calma. Calma. O Cristal já acordou. Por que você veio no banheiro de baixo? Ele fez a comida pra gente. Deixa eu ver como que tá aqui. Excelente. Pega uma porção. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, vamos tá apagando, por favor. Tem ninguém usando, né? Cadê a Vitória? Que eu tô olhando... Aqui! Tá deitadinha. Eu não tinha te visto. Vamos acordar, Vitória. Bora acordar. Eu sei que você agora é mamãe e tá gravidinha. Mas a gente tem que acordar, né? Porque senão vai dormir até sei lá que horas. Fábio tá vindo recolher o lixo. Ô, gente. Olha, tô gostando muito do seu Fábio. Nosso menino Mogli. Ajudando sempre aqui, viu? Ele não fica parado. Eu tô gostando desse lado dele. Pois então, Fábio. Bora continuar aqui o seu trabalho. Pera, você tem aula hoje? Não. Só daqui dois dias, tá? No caso, como a gente tá meio que tranquilo, vamos dizer assim. Eu vou pedir pra você fazer a lição de casa. Anatomia para amadores. Tá? E depois você vem... Aperfeiçoar e organizar aqui o seu trabalho. Bom, já dizia, bora pra hora da verdade. Vamos aqui com os néctares. Já vem pra cá. Ó, já usa o banheiro. Deixa eu ver se você tá bem. Usa o banheiro, escova os dentes pra você ficar bem confiante. E ai, Deus. Bora lá. Ai, ai, ai. Pegar néctar perfeitamente envelhecido. Tomara que sejam vários. Vá. Ai, aqui também. Putz, ó. Pelo menos dois já tá garantido. Dois. Tá garantido aqui. Bora fazer dinheiro. Ai, aqui o último. Não. Tá. Temos dois, mas eu vou fazer o efeito surpresa assim que ela pegar, entrar no inventário e a gente vai descobrir se são dois ou tem mais. Eu espero muito que tenha muito mais, né? Meu Deus! Vitória entrou em trabalho de parto! Meu Deus! Vitória está estourando de ansiedade pra conhecer seu novo potro. Que rapidinho! Que rapidinho! Cristal, vem aqui. Cristal, acalma a água parindo. Acalma a água, acalma que a água tá correndo. Meu Deus! Gente, eu nunca vi o nascimento de um potrinho. Mulher, corre! Como que você tá calma? Ô, meu Deus! Calma, calma. Vai nascer. Meu Deus do céu. Conversa com ela. Calma, calma, calma. Conversa sobre... Não. Conversa, conversa, conversa. Tenta acalmar ela. Meu Deus, acalma a água parindo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra ação. Aqui não. Não é amigável. Nada demais também. Incentivar. Eu acho que eu tenho que... Aguardar. Eu tenho que aguardar? É isso? Meu Deus! Deixa eu ver. Se trazer aqui pra cá. Aí tá tudo sujo aqui. Meu Deus, o cheiro veio o quê? Limpar a pata. Não. Maravilha. Mas assim... E agora? E agora? Só tenho que acalmar. Calma, abraça ela aí. Tá fechitinho. Ai, a bolsa escorou. Será? Não sei. Calma. Dei uma pausa porque, ó. Já subiu dois néctares apenas. Ah, que saco. Eu tava muito na esperança de serem vários néctares. Eu vou colocar aqui. Mas enfim. Vamos lá. Vamos continuar fazendo, né? Vamos lá fazer mais néctares. Sabe uma coisa que eu simplesmente esqueci? De encontrar o senhor lá que vai me dar uma receita de um néctar mais caro. Eu simplesmente esqueci total de fazer isso. Eu já botei pra limpar. E agora eu vou fazer cinco néctares aqui, tá? Bom, e aqui agora eu tô com a cristal. Cristal e Dona Vitória. Ei, Vitória. Como você vai ter esse bebê? Olha só. Até o Chico tá aqui. Calma Chico. Ó, o Chico quer acompanhar o parto. Pera, deixa eu ver se por acaso tem alguma coisa a ver. Colocar no inventário, ligar para a transição, pedir para o cavalo vir aqui, atribuir. Será que eu preciso pedir para o cavalo vir aqui? Acho que não né. Calma, ela tá com um sentimento novo aqui. Pera. Encantadora de cavalos. De acalmar, égua parindo. Cristal está se sentindo super especial por ter ajudado a acalmar aquela égua. Tá, mas é só isso. Eu tô no caminho certo. Eu preciso ligar para um veterinário. O que eu preciso fazer? Eu tô perdido. Aí, meu Deus. Aqui apareceu. Vitória está parindo. O sentimento desconfortável irá passar assim que seu potrinho nascer. Tá. Eu tô fazendo interação com ela. Aí eu tô achando que é isso. Acho que eu não devo fazer interação. Tipo, deixa ele aí. Oi, boa noite. Quem é você? Tudo bom? Ai, é diarista. Gente, no meu jogo todo mundo parou de vestir roupa de diarista. Ai, por conta do mod de morar no trabalho, eles param de usar roupa, será? Aí eu tenho que definir talvez um uniforme ou não. Ah, mas eu não ligo para o uniforme. Desde que você faça o seu trabalho, você pode se vestir da maneira que você quiser. Ai, aqui. Tá tendo, bebê. Meu Deus. Com o cocô aqui. Tira o cocô daqui. Bota o cocô para lá. Aí foi. Nossa senhora. E aí? Cadê o potrinho? Tá. Eu tô de olho. Tá acontecendo, gente. Calma. Fica aqui com ela. Calma. Fica aqui, Cristal. E aí, gente? Ai, nasceu. Nasceu. Qual o primeiro nome? Não sei. Hashtag quero ser potro. Hashtag quero ser potro. E... Ai! É uma aguinha. Tá. O primeiro nome ainda vai... Não vai ter nome. Vai ser Vitória Júnior. Vitória Júnior até a gente descobrir o nome, tá? Então comenta aí. Hashtag quero ser potro. Nasceu. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Puxou a mão. Ai, que gracinha. Meu Deus do céu. Parece que a gente tem dois unicórnios, cara. Que bonitinho. Meu Deus. Nosso celeiro que é enorme. Tá pequeno agora. Nossa. As contas foram entregues. Meu Deus. Ai. Oito mil quatrocentos e trinta e dois de conta, meu pai amado. Ai. Mais pessoas. Mais pessoas não. Mais bicho nascendo. Meu Deus do céu. Não, pera. Traço passível de reprodução. Parabéns pelo nascimento do novo potro. Vitória Júnior ganhou um traço hereditário exclusivo. Curiosa. Parabéns, Vitória Júnior. Tá. E agora a gente vai ter mais um bichinho aqui. Acho que eu só vou conseguir quando a Isabelle sair daqui, né, Isabelle? Sai daí pra eu poder chocar o ovo. Ou esperar, né? Pois bom, Vitória. Cadê tu, Vitória? Eu quero saber uma coisa. Você tá pronta pra voltar ao treinamento? Tá bem, né? Tá bem, terceira. Não. Diversão ruim. Fome baixa. Vem comer. Treinar Vitória Júnior pra comer feno. Vamos treinar Vitória pra comer aqui, ó. Aqui. Primeiro deixa eu reabastecer. Daí eu vou treinar ela pra comer o feno. Ai, meu Deus. Eu vou ficar falando Vitória Júnior e eu vou acostumar com esse nome e não vou querer mudar. Porque Vitória Júnior é um bom nome. Olha lá, toda desengonçada. Meu Deus do céu. Olha essas patinhas, gente. Patinha não. Patou. Não consegue andar direito. Oh, meu Deus do céu. Olha. Ué. Mal consegue ficar de pé. Calma, bebezinho. Vou investir na amizade aqui com o Palhares. Não posso esquecer disso. Por mais que a gente tenha o quê? Quatro pessoas pra cuidar do nosso jardim. É pouco. É sempre bom ter mais. Eu digo o quê? Quatro pessoas? Quatro ou cinco pessoas? Quatro pessoas. A jardineira. O rancheiro. Fábio. Jade. Quatro pessoas. Com o Palhares cinco. Olha aqui os cavalinhos tudo reunidos. Que coisa mais linda. Bom, olha, a Vitória tá com a diversão ruim. A gente sabe que andar por aí melhora a diversão dela, né? Então vamos ajudá-la. Olha aqui o potrinho explorando. Aí, ó. O pintinho nasceu. O pintinho nasceu. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Tá. Aí, gente. Será que o baratinho limpa os milho aqui no chão? Caraca. A nossa amizade já tá quase cheia. Tranquilo. Examina ele aí. Vai que ele dá uma mexidinha. Bora. Ó. Olha ele balançando a cabeça. Muito bom. Olha ele dando risada. Muito bom. Eu acho que a partir de amanhã ele já levanta pra nos ajudar, tá? Nossa, Nalu. Nalu, como sempre, bem pode. Nada de novo sob o sol. Vamos dar banho nela aqui. Nossa, esse rancheiro aqui, gente, tá sendo tudo pra gente, tá? Quebrou alguma coisinha. Pum, ele conserta. Ô, maravilha. Aí, ele tá pagueirando a dor. Por quem? Por quem, seu rancheiro, que você tá nesse clima? Ó o Fábio ali, ó. Só de longe, observando tudo, tá? Eu tô vendo... Ô, Fábio, que... Ai, nossa senhora. Que bagunça é essa aqui? Não, não, não. Vamos juntar... Vamos juntando esse aqui, seu Fábio. Isso, bora. Ajuda nós. Vamos jogando fora. Cristal, por onde tu tá? Aqui. Tô dando de boa. Deixa eu só ver aqui a questão da diversão. Ai, meu Deus. Diversão da vitória. Tá bem? Diversão excelente. Você vê, gente? É a gente andar com ele. Olha, essa dica que eu recebi foi perfeita. Porque eu tava me matando de tentar descobrir como faz o cavalo se divertir. Já que a bola não funciona. Depois descobri. Mas só andar com ele, que ele se diverte. Então, eu vou aproveitar e vou dar uma treinadinha aqui de leve. Então, o Alexandre... Pra mim, ele tinha deixado claro que ele... O quê? Ele... Não... 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 Não curtia muito, assim, né? Pelo que eu entendi. Será que eu confundi e ele só não curte... Não curtiu, no caso, a cristal e ponto? Será que foi isso? Eu não lembro de fato a descrição. Porque a descrição, ela deixa bem clara. Tipo, não gosta da fruta. Né? Enfim, vou fazer um truquezinho aqui. Ô, eu botei pra dar banho na Lu e ela não foi, né? Tá, depois eu faço isso. Um truquezinho aqui de trancar ela dentro da estufa. Pra eu poder colher tudo daqui sem precisar colher os bonsai. Ó, trancar para... Todos. E aí eu coloco ela pra colher e ela só vai colher as coisas daqui de dentro. Só não posso esquecer de abrir, tá? Ai, meu Deus. Ah, não. Cristal. Pera. Durante uma crise de meia-idade, o cristal decidiu que tricô é a sua praia e quer ter mais contato com... Não. Você não quer não. Você não quer não, porque ontem eu comprei três trecos pra você. Eu comprei três trecos aqui pra você. Fazer e você não... Você não fez... Ó, esse aqui você depenou o bonsai. Você não começou a fazer aqui o bloco de facas. O bloco de facas, ó. Tô até nervoso. E nem o arranjo de flores. Bom, eu vou usar o Fábio pra vender os néctares. E ele colheu um ovo. Ovo normal esse ovo. Ovo fecundado. Ovo fecundado. Vamos ter mais um. Mais um pintinho aqui. Ai, pera. Se eu colocar... Eu vou pedir pra ele colocar o ovo. Ai, meu Deus. Mas não... Meu Deus, que eu cliquei aonde? Incubar no galinha, não é? Porque se eu arrasto pra cá... Ó, gente, dica. Se eu arrasto pra cá, a chance do ovo estragar é maior. Pelo que parece. E aí quando a gente limpa o galinheiro, a gente acaba limpando o ovo estragado. Mas quando a gente bota pra ele colocar no galinheiro, parece que a chance de estragar o ovo é menor. E quando a gente bota pra limpar o galinheiro, ele não pega o ovo, mesmo estando ruim. Acho que essa é a vibe do galinheiro. Mas olha aqui, ó. Pintinho novo que nasceu. Muito feliz. Muito bom. Bom, Fábio. Vende tudo aí. Vai ganhando uma graninha. A nossa potrinha Vitória Júnior. Não consegue andar direito e tá prendendo ainda. Que gracinha. A gente vai vendo a evolução dela. Que bacana. Ó, vou colocar essa cama pra ser sua. Tá? Ah, atribui cama. Nossa, que demora. Ah, Vitória Júnior. Mas antes, já dá uma limpadinha aqui. Cama de cavalo, Fernanda. Ah, tá, em uso. Opa! 5.418. Ó, já vendemos um Nectar, tá? E aí depois que você fazer a interação ali, você vai continuar tudo isso daqui, tá? Sou besta não de gastar dinheiro à toa. Eu, hein? Mas é muito a cara dela fazer a gente gastar dinheiro à toa. Tipo, ah, eu quero isso. Comprou, não quero mais. Ai, que... Não, não gostei. Não, é muito a cara dela fazer isso. Ai, meu Deus. Jade? Ainda tá colhendo. Que susto. Tá colhendo ainda? Não, já colheu tudo, eu acho. Ó. Eu acho que eu já posso destrancar, né? Já posso destrancar. Ela colheu tudo aqui. Vou começar a fazer essa tática aqui, tá? Ô, Fábio. Foco na venda? Bora? São só duas garrafas de Nectar? Vamos vender rapidinho aí. Ó aqui, ó. Arranho de Campanulas. O que a gente vai fazer com isso agora, meu pai? Ah, eu vou deixar aqui, né? Fazer o quê? Olha, eu vendeu outro. Perfeito. Pode finalizar aí. Na sua venda de garagem. Só dois Nectars hoje, mas tudo bem. Vem, Fábio. Dá banho na Nalu. Olha, eu acho que o Fábio e... Dona Cristal devem ter um momentinho deles também. Porque eles estão só trabalhando, né? Aproveitar que a gente tá tranquilo, tem dinheiro, né? Que depois que a gente acaba... Depois que a gente fizer esse encontro dos dois, a gente pode sair sozinho com a Jade. Ai, estraguei a comida aqui. Que saco. Mas enfim, pegar a Jade e ir pra um rolê... Mano, eu não sei se é porque aqui tem muita coisa. Esse terreno é muito grande. Aqui as coisas tudo demoram. Ó, vou dar pausa. Deu pausa na hora. Nossa, só porque eu ia falar que ia demorar um pouquinho pra dar pausa, gente. Esse jogo é muito do contra. Toda vez que eu dou pausa, ele demora um pouco. E agora não foi só porque eu falei, hein? Mas tá gravado várias vezes que eu dei pausa e demorou, tipo, dois segundinhos pra dar pausa. Que saco. Enfim. O que eu ia falar é... A gente sai só com a Jade. Somente com ela pra atenção ser só dela. Pra gente conhecer alguém, conversar, se trair. Porque tadinha. Ela merece também, né, gente? Só trabalha. E a gente precisa... E eu preciso tomar vergonha na cara. Pra continuar construindo essa casa, né? Mas tá indo, tá indo. Ontem a gente fez a casinha aqui do rancheiro que ficou maravilhosa. Ele tá dormindo já? Não, ainda não. Ah, Cristal. Não, come não, come não que vocês vão sair pra comer. Paga a conta já. 8.432. É bom o quê? O que a gente conseguiu ali no Nectar, a gente já pagou a conta. E ganhamos um lucrinho pequeno, né? Foi alguma coisa. Bom. Fábio, tá de boa? Terminou o banho? Terminou. Faz um xixi pra não fazer na calça. E ó, a apresentação do período tá excelente. Muito bem. Depois a gente vai treinar essa apresentação. E partiu. Cristal e Fábio. Rolezinho de casal. Uma coisa a dois. Bom, gente. Eu queria seguir na vibe interiorana e tal. Então eu meio que vim aqui pra cidade de cães e gatos. Por mais que aqui seja um pouco mais agitadinho, é como se fosse o centrinho da cidade, né? Enfim. Fábio, seu medo de escuro. Fique com humor confiante quando seu sim está no mar externo no escuro. Tipo, botar pra escovar o dente e correr pra fora? Talvez. Bom. Bora lá. Eu quero tudo do bom e do melhor. Mar de fogo. Mar de fogo pro Fábio. Sim, mapóliton. Pra dona cristal. Pra comer aqui. Já vamos pro prato principal. Olha, essa lagosta pro Fábio. A cristal, eu acho que ela vai preferir... Hum... Deixa eu ver... Ah, um robalo tostado. Né? Tá bom. Depois a gente vê se a gente pega uma sobremesa. Olha, eles estão juntinhos. Já vamos lançando a braba. Uma paquerinha daqui. Mandar um beijo dali. E olha, ela tá paqueradora também. Tá? De solicitar uma mesa em um restaurante. Encontro quente no jantar. Né? Então, ela tá gostando disso que tá acontecendo. Nossa, mas a amizade deles tá bem pra baixo, né? Vamos subir isso aí. Eles têm uma relação diferenciada, né? Mas, ué. Faz parte. Olha só. A comida chegou. Que chique. Será que tá tudo excelente? Normal, normal, normal. Não, tudo bem. Tudo bem. É que esse restaurante também não tem cara de ser cinco estrelas. Vamos dizer assim. Mas tá bom. Tá bom. É importante eles terem um momentinho deles. Olha. Tá rolando tudo muito legal. Eles só não estão comendo, né? Bora, gente. Comer? Aí, ó. Comeu. Comeu. Maravilha. Tava sendo que não tava rolando. Aqui, ó. Um beijão pós os dois. Eita. Parou do nada. Um beijão pós os dois. Acabaram de comer um peixe. Que delícia, né? Deve estar um gostinho, um sabor, né? Esse beijo. Maravilha. Bora terminar aqui. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos descansar. Uma da manhã, terça-feira, né? Chegamos em casa. É que tá chovendo. Mas assim. Bora continuar. A nossa áurea romântica. Por que não? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos naquela esquentada no clima. Tá friozinho hoje, né? Dona Jade vem dormir. Calma, você tá fedida. Tá no banho. Meus bichinhos estão como? Na luta aqui. Vitória. Vá pra cobertura ali. Tá chovendo. Chico também. Pelo amor de Deus. Ah, ele onde já tá dormindo? Entra pro celeiro, Deus. Vitória também. Olha o tamanhão de lugar aqui pra vocês. Olha o tamanhão de lugar aqui. Tamanhão de lugar aqui pra vocês ficarem na chuva. Eu, hein? Bom, galera. É isso. Todo mundo vai descansar. Vai dormir. A luz tá acesa aqui. Tem alguém por aqui? Tem um rancheiro. Ah, é. O rancheiro. Fique à vontade aqui em casa também, viu? Seu rancheiro, quando quiser ir dormir. Ah, eu tenho que pedir pra ele dormir, né? Senão ele não vai. Vai dormir, homem. Vai dormir, tá? Vai descansar. Senão o bichinho fica acordado aí 24 horas. Enfim, gente. É isso. Bom, galera. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece do like e comentário, que é extremamente importante, tá bom? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho